Música O nosso lugar é nas ruas, a nossa luta é digna, é uma luta que unifica não só os trabalhadores de educação, mas a população em geral. Música Vai ter força, vai ter creche, vai ter força, vai ter creche, olha que maneiro, agora é creche no país inteiro. Música